A Blitz do Baiamotor esteve na Adual Baterias e foi acompanhar de perto uma ação visando os cuidados do motorista com a bateria dos carros. Veja a movimentação. Novo Voyage, conectado com sua vida. Oi, a equipe do Baiamotor veio até a Adual Baterias. Para quê? Está tendo a maior festa de São João aqui. Meu amigo Adual está aqui também. Tudo bem, Adual? Tudo bem. Está tendo uma grande festa aqui, não é isso? Conta para a gente, Gué. Estamos movendo um pit stop para a prevenção para quem vai viajar nesse São João. Fazer a revisão do seu veículo, trocar a sua bateria e viajar com segurança, entendeu? Se vai viajar agora é muito importante fazer a revisão do seu veículo. Então todo ano a gente está fazendo essa prevenção para a nossa própria segurança. Porque a bateria nunca avisa quando vai pifar, não é isso? Justamente. Eu já estou aqui com a Ângela, que é a representante da Moura. Está se arrumando toda ela, porque ela gosta de São João. Ângela, conta para a gente como é esse pit stop aqui hoje também, que é a Moura, junto com a Adual Baterias. Pronto, esse pit stop é uma ação que a gente desenvolve nos clientes estratégicos da nossa carteira. E assim, a Adual é um deles. E a gente veio prestigiá-lo, já que está próximo do São João, fizemos uma festa hoje temática. Almir Santana. Almir está aí comendo uma carajé, né Almir? Exatamente. Vem prestigiar a festa do amigo. Vem prestigiar meu amigo Adual, que esse pit stop dele é importante. E conscientiza também os motoristas que precisam fazer avaliação das suas baterias, verificar a parte elétrica do veículo, para, claro, dirigir com mais tranquilidade e também segurança. Bom, e toda a equipe do Bermotor veio aqui também, está ali, está aqui na frente. Vem prestigiar aqui nosso amigo Adual Bateria, não é isso, Selma? Ah, uma grande festa, um parceirão com o Adual. E ele revoluciona aqui, rapaz. Eu gostei muito da movimentação. E Humberto, aniversário antes da semana passada. Uma oportunidade de conhecer o Adual, eu soube que é uma pessoa que, um empreendedor, né, um empresário de sucesso, e que vem revolucionando pelo mesmo mercado de baterias, e eu tive a oportunidade hoje de conhecê-lo. Novo Voyage, conectado com sua vida!